Fala pessoal, eu sou o Rafael Razera e hoje nós vamos resolver um exercício de porcentagem e regra de 3 simples. É o exercício 25 do caderno de exercícios da prova de soldado PM São Paulo 2012. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para chegar até você as notificações, deixe seu like para o YouTube recomendar o vídeo para mais pessoas, compartilhe com seus amigos que eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda para muita gente e não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo e do exercício. Então vamos lá! Uma pesquisa feita com 2 mil pessoas sobre o uso de cartão de crédito constatou que 95% das pessoas entrevistadas possuíam cartão de crédito e que desse total, 75% estavam com saldo negativo no banco. Enquanto, entre as pessoas que não possuíam cartão de crédito, 3% estavam com saldo negativo no banco. Em relação ao total de pessoas consultadas, a porcentagem das pessoas com saldo negativo no banco era D. Então, eu quero saber a porcentagem das pessoas com saldo negativo no banco. Então, as pessoas com saldo negativo no banco. É o que eu quero saber. Bom, então vamos trabalhar aqui o exercício. Está dizendo que uma pesquisa feita com 2 mil pessoas sobre o uso de cartão de crédito constatou que 95% das pessoas entrevistadas possuíam cartão de crédito. Então, aqui eu tenho as pessoas que possuíam cartão de crédito. Então, 95% das pessoas entrevistadas, que são 2 mil pessoas, possuíam cartão de crédito. Então, 95% de 2 mil. Aqui eu tenho dois zeros, eu corto, e corto dois zeros. Ficou 95 vezes 20, que eu vou multiplicar aqui do lado. 95 vezes 20. 2 vezes 5, 10. Deixo o zero e vai 1. 2 vezes 9, 18. Mais 1, 19. E abaixo um zero. 1.900. Então, 95 vezes 20. 1.900 pessoas possuíam cartão de crédito, que representa 95% das 2 mil pessoas entrevistadas. Vou apagar aqui para a gente continuar. Então, ele está dizendo aqui que desse total, 75% estavam com saldo negativo no banco. Então, eu vou colocar aqui o saldo negativo. Então, está falando aqui, desse total de 1.900 pessoas. 75% estavam com saldo negativo no banco. Então, 75% de 1.900. Bom, 6.900 vezes 75 sobre 100, aqui eu corto dois zeros e corto dois zeros. Ficou 19 vezes 75, que eu vou multiplicar aqui do lado. Então, 75 vezes 19. 9 vezes 5, 45. Deixo o 5 e vai o 4. 9 vezes 7, 63. Mais 4, 67. Deixo uma casa. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. 5. 7 mais 5, 12. Deixo 2 e vai 1. 1, 6, 7. 7 mais 7, 14. 1, 425. 1, 425 pessoas que estavam com saldo negativo. Ou seja, dessas 1.900 pessoas que possuíam cartão de crédito, 1.425 estavam com saldo negativo. Vou apagar aqui. Está falando, enquanto entre as pessoas que não possuíam cartão de crédito, 3% estavam com saldo negativo no banco. Pessoal, se 95% de 2.000 pessoas possuíam cartão de crédito, então 5% não possuíam cartão de crédito. E esses 5% representam 100 pessoas, já que 95% representam 1.900 pessoas. Ele está falando que das pessoas que não possuíam cartão, 3% estavam com saldo negativo no banco. E 3% de 100 é 3. Ou seja, 3 pessoas que não possuíam cartão de crédito estavam com saldo negativo no banco. Então aqui eu vou somar as 1.425 pessoas que possuíam cartão de crédito e que estavam com saldo negativo, com as 3 pessoas que não possuíam cartão de crédito e estavam com saldo negativo. 1.425 mais 3, 1.428. Ou seja, o total de pessoas que estavam com saldo negativo é 1.428 pessoas. Porém, aqui eu tenho que, em relação ao total de pessoas consultadas, a porcentagem das pessoas com saldo negativo no banco era D. Então eu quero saber esse valor em porcentagem. Então eu vou converter 1.428 para porcentagem. E aqui eu tenho 1.428, eu tenho um valor, eu tenho 2.000, eu tenho um segundo valor, e esses 2.000 representam 100% o terceiro valor. E eu quero saber esses 1.428 em porcentagem. Eu tenho 3 valores, eu quero descobrir um quarto valor, eu tenho condições de fazer isso através de uma regra de 3 simples. onde eu tenho pessoas, e eu tenho porcentagem. Então, essas duas mil pessoas entrevistadas, elas representam 100% o total de pessoas entrevistadas. Essas 1.428 pessoas, que estavam com saldo negativo, representam quantos porcento? X porcento que eu quero saber. Então aqui eu tenho uma regra de 3 simples. Onde de 2.000 pessoas para 1.428, eu diminuo o número de pessoas, então eu vou diminuir a porcentagem de 100% para X%. Se as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, eu multiplico em X. Uma regra de 3 simples diretamente proporcional. Então aqui, 2.000 vezes X é igual a 1.428 vezes 100. 1.428 vezes 1.428, e vai 1, 2 zeros. Ficou 142.800. 2.000 que está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 2.000. Então, X é igual a 142.800 dividido por 2.000. Aqui eu tenho dois zeros, corto dois zeros e corto dois zeros aqui embaixo. Ficou 1.428 sobre 20. Eu vou dividir aqui do lado. Então, 1.428 dividido por 20. 141 dividido por 20, junto, 142. Que número que vezes 20 é igual ao mais próximo a 142? 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 2, 14. 142 menos 140. 2 menos 0, 2. 4 menos 4, 0. 1 menos 1, 0. 2 não dividido por 20, abaixo 8. 28 dividido por 20 é 1. 1 vezes 20, 20. 28 menos 20, 8 menos 0, 8. 2 menos 2, 0. 8 não dividido por 20, abaixo um 0, vai virgulando a casa. Que número que vezes 20 é igual ao mais próximo a 80? 4. 4 vezes 0, 0. E 4 vezes 2, 8. 80 menos 80 é 0. 71,4. Então, x é igual a 100.428 dividido por 20, 71,4. 71,4%. Então, a porcentagem de pessoas com saldo negativo, 71,4%. Então, aqui, em relação ao total de pessoas consultadas, a porcentagem das pessoas com saldo negativo no banco era de 71,4% das pessoas. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 68,3%? Não. Alternativa B, 71,4%. 71,4% era a alternativa B. Bom, nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício? Precisa saber trabalhar com porcentagem e precisa saber regra de três simples, diretamente proporcional. Bom, esse foi o exercício.